Fala gurizada, bem-vindos a mais um vídeo, vamos aqui com um joguinho chamado Stardew Valley É um game estilo RPG Maker, mas não é um game de terror, é um game que você tem uma fazenda E você tem que plantar um monte de coisas, você tem que minerar estilo Minecraft, tem que grafitar coisas Você tem relacionamentos entrepessoais, é um joguinho bem completo aí, um jogo indie que lançou em 2016 Esse foi uma aceitação absurda na Steam, até mesmo quando ele estava no Kickstarter também foi fantástico Bom, a história a gente vai ver aqui quando eu der um novo game aqui, vai contar um pouquinho mais do game, vamos lá Barbudo, nome da farm Deixa eu falar de Smallville Vou botar aqui Orange, animal preferido, cachorro, vamos dar um okzinho aqui Vai ficar sem mais delongas Vamos ver Vamos lá, tem um Papai Noel dormindo ali E para o meu neto muito especial Eu gostaria que você tivesse esse envelope selado Ok, ganhamos o envelope do coroa aqui Não, 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 não abra ainda Tenha paciência Ok Mas, ouça mais perto Haverá um dia Que você se sentirá quebrado e muito cansado da vida moderna E seu espírito irá se encher De um vazio, irá crescer um vazio dentro dele Uhum E quando isso acontecer Meu menino, você estará pronto para este presente Ok Agora, nossa avô descansa Vinte anos depois Beleza, não sei quantos anos eu tinha naquela época Mas estamos lá Estamos na Joja Join us Vamos lá, work Eita Exatamente um trabalho escravo, mano Nossa, olha aqui tudo sujo as mesas, velho Olha o carinha do Como é que é o nome ali do Toy Story A gente deve ser esse carinha aqui cansadaço Com o olho pregado Tem uma bichinha ali Nossa, velho Olha aqui no canto ali um esqueleto Trabalhou até morrer Então tá O clico faz alguma coisa? Ah, não Tá Faz parte da cutscene Beleza Agora que eu mexo Ah, vamos lá Querido Barbudo Se você está lendo isto Você já deve estar precisando de uma mudança O mesmo aconteceu comigo muito tempo atrás Eu realmente perdi os sinais do que estava acontecendo de mais importante na vida As reais conexões com outras pessoas e a natureza Então eu larguei tudo E me mudei para um lugar Bem longe Vamos lá Então eu tenho ficado desde então nesse lugar E aproveitado bastante A Fazenda Smallville É localizado no Stardew Valley Na costa do oeste É um lugar perfeito para você começar a sua nova vida Este Foi o meu mais precioso presente de todos E agora é seu Eu sei que você irá honrar o nome da família, meu menino Boa sorte Com amor Vou voo PS Se Liz ainda estiver vivo Diga oi Para este velho amigo por mim Ok Beleza Legal Então aqui a gente já começou A entender um pouquinho mais da Da história do game Então ele ganhou a Fazenda do avô dele Que estava se sentindo muito Desgostoso Seria a palavra Que me falhou na hora Pegar um busão aqui Pô, o game está bem colorido, né cara Está bem bonitinho o jogo Vamos lá, a história do vale 0.5 milhas Ou seja 800 quilômetros aí Se meus cálculos não estiverem corretos Ou errados Ok, ok, ok O barulho do ônibus parando aí Abriu a porta E já está vazando Opa, Robin Olá, você deve ser o Barbudo Eu sou o Robin A carpeteira local O prefeito Lewis me enviou Para encontrar você E mostrar o caminho Para ter sua nova casa Onde ele está agora Ajeitando algumas coisas Para sua chegada A Fazenda está por aqui Você me seguir Ok, Robin Meu beautiful Beleza, estamos chegando aqui Na nossa fazenda Está bem sujinha, hein Ah, essa é a Fazenda Smallville Ah, deu um pulo ali Irmão O que foi? Ah, claro Está tudo uma bagunça agora Mas Você tem um ótimo solo Por debaixo De toda essa bagunça Um pouquinho de identificação Você irá limpar tudo Em pouco tempo Ok Robin Está aqui a nossa caixanga Ah, e aqui nós estamos A sua nova casa Hum, felizinha ela Opa Coroa aí Ah, o novo fazendeiro Lewis Lewis é aquele carinha, não é? Do avô Ah, bem-vindo Sou Lewis O prefeito de Pelicantal Bom, você sabe Agora todo mundo Deve estar perguntando Sobre você Não é todo dia Que alguém se muda para cá É realmente Um grande Um grande acontecimento Ok Então Você Ah, então Você está se mudando Para A velha cabana Do seu avô É uma ótima casa Muito rústica Sim Legalzinha Rústica Ah De maneira nenhuma É isso Eu diria que ela Está mais para Velha Sua rude Não ouça ela Brabudo Ela apenas está Está fazendo você Ficar insatisfeito Para que ela possa Vender alguma Dos upgrades De casa dela Entregou o jogo Aqui da menina Ok Bom, de qualquer forma Você deve estar cansado Da sua longa viagem Você deveria descansar Um pouco Amanhã Eu acho que você Deveria explorar A cidade um pouco E se apresentar As pessoas da cidade Aprenderiam muito isso Ok Iremos fazer isso Iremos fazer Ah Eu quase esqueci Se você Tem alguma coisa Para vender Apenas coloque Nessa caixa aqui Eu venho Durante a noite Para coletar Legal Bom, boa sorte Ok Opa O galo cantando Irmão Save in Seu progresso Foi salvo Mover Run E cheque Legal Opa Tem um presente Aqui Hum Sementes Ok Você recebeu Quinte sementes Aqui estão as sementes Para você poder Começar alguma coisa Prefeito Lewis O prefeito Tem gente boa Até ver Ah Vou ver O relatório Aqui Bem-vindo A coisa 5 O seu A sua fonte Número 1 De tempo Notícias E entretenimentos E agora O tempo Previsto Para amanhã Irá chover Todo dia de amanhã Ok Então amanhã Irá chover Vamos ver aqui Umas coisas Ah legal Aqui não Então aqui Deve ser essa Deixa eu olhar aqui As coisinhas Vamos lá A gente tem um machado Uma pá Uma picareta E uma foice Então vamos lá Então aqui vai ser igual No mine Para rocha Isso aqui O machadinho É para As madeirinhas E vamos dizer Que a foice Lá não tinha foice Mas tudo bem Se tinha Eu não me lembro Então aqui Também nos números Eu posso mudar Ah legal Só que é mais fácil Mudar aqui Então vamos lá Vamos limpar Isso aqui Um pouquinho Ah legal Deixa eu quebrar Essa madeirinha Aqui Ela é firme Ah porque aqui Já é árvore Entendi Com 7h40 da manhã Então mais tarde A gente vai na cidade Dar um rolezinho E conhecendo um pouco Mais dos Dos polvos E das polvas Ok Aqui tem um toco Vamos pegar aqui Mas Na verdade Vai dar um trabalhinho Isso aqui Irmão Queria falar não Mas veja o lado bom A gente ganhou Isso aqui de graça De graça Não dá para reclamar De nada Pode ficar mudando Tudo isso aqui Tudo da hora Vamos lá Legal Bom Então damos uma geralzinha Aqui Primeiro na frente Da casa Ah que legal Então deixa eu tirar Esse pedacinho aqui E vamos tirar Essa árvore grande Aqui Essa aqui já dá mais trabalho Ah agora O que eu vi aqui No lado direito Inferno ali Tem aquela barrinha De E Que é a barrinha de estamina Está vendo que ela vai caindo O que a gente vai usando Ah interessante Então eu não posso ficar Igual um maluco não Que eu tenho estamina Esse mato aqui Cresce hein Pô eu não vou usar Toda a minha estamina Porque eu não sei Como ele faz Para recuperar Eu quero dar um rolezinho Na cidade ainda Dez horas da manhã Está quase na hora Deixa eu só quebrar Essas pedrinhas Legal Vamos quebrar um pouquinho Mais dessas pedrinhas Aqui Porra Está muito da hora Pô o joguinho É simplesinho Mas por enquanto Está bem divertido Quer ver Quando a gente Começar a craftar As coisas Que aí eu gosto Barrinha está no meio Vamos tirar Essa arvorezinha daqui Deixa eu ficar de olho Na estamina ali Para não fazer merda Uh legal Bom Às meia da manhã Eu não sei se ele come Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa Aqui Ah Aqui Skills Legal Ah Aqui as pessoas Que eu tenho que conhecer Na cidade Da hora Hum Mapinha Ah Craft Olha Posso fazer um baú Mano Mas ainda Não consigo fazer Ah Eu jogo fora Legal Então Deixa eu Botar meu baú Aqui Isso aqui É onde eu posso Vender as coisas Vou botar pedra Aqui Vai que alguém Compra Legal Ah Aqui Carvão Combustível Fóssil usado Para craftar Ok Isso aqui Já pode jogar Lá Está vendo Ah Legal Então Vamos Dar um Rolezinho Na cidade Peraí Ah Seria legal Se você Fizesse o gesto De se apresentar Pela cidade Por aí Algumas pessoas Estão realmente Acesosas Para conhecer Um novo Fazendeiro Legal Se você Quer se tornar Um fazendeiro Você deve Começar Com coisas Básicas Use A sua Pá Enchada Na realidade Para cultivar O solo Então Use O pacote De sementes Para Cultivar Uma cultura Cultura De Alimento Água Todo dia Até Que a cultura Esteja a ponta Para Coletar Olha Tem um bichinho Aqui Peraí Ah Ele voou Filho da mãe Uh Peguei uma flor Ah Tem uma outra Ali Legal Legal Vou catar Também Vai Será Quem pode Dar Eu sei Que existe Aquela Questão De Você Criar Relacionamentos Como eu Comentei Entre Pessoais Maybe 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 Eu tenho Um maluco Aqui Fala aí Doidão Harvey Ah, é um prazer conhecer você. Eu sou o Harvey, do doutor local. Eu faço check-ups regulares e procedimentos médicos para todos os residentes da cidade pelicano. Ok. Ah, espero que você encontre o seu... o seu trabalho em tempo. Ok, senhor doutor. Ok, eu já curti, hein? Olá, você deve ser o Barbudo, o meu fazendeiro. Eu sou o Caroline. Ah, o meu marido, ele é da... da Loja de Materiais Gerais. Você já deve ter conhecido a minha filha, Abigail. Ela é um que tem o cabelo roxo, certo. Hum, legal. Bom, então vamos fazendo amizades aqui. Ok. Hum... Bom, você não é exatamente o que eu imaginava. Mas tá ok. Eu sou o Jody. Eu odeio isso. É uma cidade muito pequena, então é muito excitante quando alguém se move pra cá. Tendo fazendeiro, realmente a gente pode fazer coisas novas. Legal. Bom, retomamos uma cabrosca ali, né? Logo de cara. Logo de cara. Porque... Ah, olá. E bem-vindo à nossa pequena comunidade, querido. Você pode me chamar de Granny se você gostar. Ou se você quiser, né? Tem um pivete aqui. Falei, moleque. Ah, estranho. Minha mãe disse... Eu... Meu nome é Vincent. Minha mãe disse pra não falar com estranho. Mas você parece ok. Tudo bem. Vincent. O que mais nós temos aqui? Três horas da tarde. Acho que a gente já tá indo pra outras fazendas, né? Nossa, que lugar é esse? Merni. Ah, o Major Liz me disse que você tinha se mudado. Eu sou o Merni. Bom, vamos lá. Eu vendo algumas coisas... De produtos animais... No meu rancho. É, você deveria nadar algum tempo. Alguma vez. Jazz. Hum? Oi. Que lugar é esse, mano? Bom, vou sair daqui. Parece uma creche, velho. Deixa eu dar nada aqui no mapa. Bom, pra cá não tem muita coisa não. Melhor eu voltar lá pro centro da cidade. Ih, pra cá não dá pra ir. Tá, então vamos voltar. E assim fica mais fácil. Rolando aquela musiqueta, né? De rancho. Bom, aqui é um cemitério. Não curto, não. Opa. Ah, não é você que se mudou? Recentemente? Ah, eu sou o Merni. Eu estive procurando pra conhecer você. Ok, Merni. Bom, você sabe. Com uma cidade pequena, como essa, né? Uma nova cara realmente... Deixa a comunidade imaginando que isso é excitante. Ok. E você quem é? Olá. Você quer alguma coisa? Nossa, não é mais educado. Vamos aqui nesse lugarzinho aqui de... Shalom. Opa. Lia. Olá, prazer em conhecê-lo. Olá. Ah, você veio, aproveitou um bom tempo pra se mudar. A primavera é linda. Ah, Lia. Calma aí, doidona. Ah, eu sou o Sam. Vamos conhecer você. Tá. Então vamos aqui no... Salon. Opa, tem mais alguém aqui. Ei. Ah, você deve ser um novo cara, né? Ah, legal. Bom, vejo você por aí. Se você é uma pepeca, eu duvido. Falei, o inútil. Ué, eu não conheço você. Por que você está falando comigo? Pra te fuder. Olá, garoto. Meu nome é Penn. Ok, senhorita Penn. Mandando comprar uma bebida? Olha que safadinha. Ei, olá, você. Eu sou o Gus, chefe e dono da Standrop Saloon. Oi, garoto. Prazer em ver você. Você é sempre bem-vindo aqui. Tá, ele respondeu a mesma coisa. Vou falar com essa bichinha aqui doidona. Ah, eu posso ler no seu rosto. Que você está amando estar aqui em Pelicantown. Nossa, curti. Bom, você está procurando alguma coisa pra fazer no início da noite? Pare no Salon. É aqui que eu trabalho. Beleza, mas eu estou aqui. E aí? Tudo bem. 6h50 da tarde. Opa. Tá. Bom, não dá pra falar. Então, ela está vindo pra cá. Vamos vim pra cá. Pegar mais uma flor. Ah, obrigado. Tá. Vamos descer. É, na realidade está na hora da gente vazar já. Já está anoitecendo. 8 horas, mano. Não sei se isso aqui fica escuro, né? Porque cidade do interior. Vamos só vazar. O que é isso aqui? Ah, tá. Só pra ler a plaquinha. Uh, legal. Então, deixa eu só fazer um teste aqui. Vamos voltar aqui. Pera aí. Ah. Então, vamos vir aqui. Pá, pá. Eita, fiz merda. Vamos aqui pegar nossas... É assim, meu amigo. Trabalha direto. Legal. Vamos plantar aqui, ó. Pá. Ah. Estamos plantando aqui a situação, ó. Vamos usar aqui a água. Bom, 9h50 da noite. Já vai dar aquela descansada, né, meu? Legal. Que amanhã a gente já acorda, né? 10 horas da noite. Bom, foi um dia impressionante aqui. Muito produtivo. Curtindo. Vai entrar, não? Vamos ver aqui a televisão. Vamos lá, bem-vindo. Canal número 1. Tá, 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 tá. Legal. Vai chover o dia inteiro de amanhã. Não deu, hein? Curti, não. Vivido, leaf of the land. Nós vamos voltar. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos lá. É, nada de útil. Joga água aí. Bom, você está começando a sentir exausto. Beleza. Bom, dia. O primeiro dia aí da primavera. Ok. Bom, galera. Estou assistindo a gameplay ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram. A gente volta aqui. Talvez no próximo episódio de Star de Vale. Eu vou estar jogando esse jogo com certeza. Não sei se farei sério. Estou pensando ainda. Mas, bom, um joguinho interessante, cara. É um joguinho que tem muita opção aí. Eu li algumas coisas no Wikipedia dele. E, cara, tem muita, muita coisa. Você minera. Você faz muita coisa nesse jogo. Ele é um jogo bem grande, assim, de coisas a fazer, né? Então, mas é isso aí. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Fui.